O StumbleGuys atualizou para a versão beta 0.42 E nesse vídeo eu vou te ensinar como atualizar o jogo Então vem comigo E aí gamers, beleza? A pilão aqui e como vocês podem ver eu estou na 0.41.1 Vamos agora para a versão 0.42 E você precisa ser um testador beta Se você não é, você vai fazer o que eu vou fazer agora, beleza? Lembrando que são contas diferentes Ou seja, você tem que logar a sua conta na principal Agora no StumbleGuys principal E depois você vai ganhar outra conta de bot Lá no StumbleGuys da beta, beleza? Bom, você vai me pesquisar o StumbleGuys Aí já aparece atualizar Ué, parece que chegou sem beta Ah, então beleza Você não precisa ser um testador beta É só você baixar e instalar, legal Mas se você precisar ser beta Você vai fazer o seguinte Você vai vir em participar Aí você participa Você fecha o seu Play Store Clica em cima, segura Informações do celular Aí você vem em armazenamento Depois, primeiro força parada Ok, armazenamento Limpa o cache, pronto Se você fizer isso e precisar da beta É só você entrar aqui no StumbleGuys E já aparece pra atualizar Ué, de novo? Vamos atualizar de novo Ver o que mudou Olha só, 0.42 Tem o StumbleGuys Tem o novo StumblePass, novos visuais Novos emotes Novas animações e correções de bugs Beleza, nada que nós não já sabíamos Ou seja, o StumbleGuys Ele não chega nada mais de novo Só skins, animações, o passe Mas é alguma coisa E olha só, 0.42 beta Essa daqui é a minha conta na beta, beleza? Eu tenho gemas e fichas Mas é porque eu coloquei Lembrando que a beta Ela não salva na conta principal Ou seja, eu tenho 810 fichas Aqui na beta Na minha conta principal Se eu logar com o Facebook de novo Eu não vou ter essas fichas lá Eu vou ter outro número É só pra você entender Bom, vamos ver aqui a loja Ó, não mudou Mas também não tem skins novas Aqui pra comprar por enquanto, beleza? Vamos ver as skins novas Depois o passe Olha só Deixa eu ver Ó, tem essa daqui invisível Lendária, beleza? É bem top E pronto É só isso que temos na lendária Opa, não Tem aqui a SuperGaul Não seria a SuperGaul? Comenta aí o que você achou E já deixa o seu like E se inscreva no canal também Se você aprendeu como instalar a versão beta Ó lá, tem o luchador Quem assistia quando era criança É... Mucha lucha É alguma coisa assim Que era de luta livre de espanhol É igualzinho E descendo aqui pra baixo Não temos mais nada Raro Deixa eu ver se tem alguma skin lendária Não rara, né? Claro Também não E todos Deixa eu ver Eu acho que não tem mais Então vamos ver o passe Não, primeiro vamos ver aqui os emotes Será que tem emotes novo? Tem emote novo? Não, esse aqui eu já tenho Ahn... Emote novo Olha, tem uma bolinha que chora E uma bolinha também Aí tem essas dancinhas Que legal Olha Essa daqui também rebolando Olha só Essa daqui pegando a pessoa Ih, mansei não, hein Animações Ah não, animações tem novas Olha só Reverenciando Aí tem essa daqui do aviãozinho A dancinha, claro Jack Chan Aí tem essa daqui Cara, eu quero todas Pegadas Deixa eu ver pegadas Olha que legal galera De troféus De coroas E essa daqui é a melhor De raios Nossa, muito top E agora vamos ver o passe Bom, não veio mapa novo Então só o passe que tem Olha só O El Luchador tá aqui E já deixa o like aí E se inscreva no canal Se você quer que eu compre esse passe E essa dancinha aqui Parece do Michael Jackson Ó, e a skin lendária Do Mr. Stumble Também tá aqui Legal E eu gostei E vamos testar Se elas estão na roleta Vamos colocar aqui O servidor da Índia Já tá Deixa eu ver aqui na loja E vamos aqui pra girar É... Quatro giros Beleza E vamos ver Quem sabe eu pego elas Eu não sei se é possível pegar Ó, por enquanto eu não vi Eu peguei o Ninja Rui Ninja Kai Foi mal Eu não vi agora as skins novas Só a lendária A Super Gal Mas eu não vi o Luchador E também não vi A Mr. Stumble Invisível Infelizmente eu acho Que você vai precisar Comprar o passe É meio triste Mas comenta aí Gemas grátis Se você quer um jeito De ter gemas De graça No Stumble Guys E eu vou tá girando Só mais um Só pra você falar Que eu não tentei Pegar as skins novas Que eu acho Que vai aparecer Agora Será U U U U Ai não Deu muito ruim Bom Como não tem novo mapa Eu nem vou jogar Mas eu espero ter te ajudado A instalar a versão beta Do Stumble Guys Lembrando que pra você sair É só você apertar em sair Fecha a Play Store Exclui o Stumble Guys beta Vai na Play Store do seu celular Segura informações Limpa o cache Força parada E baixa o Stumble Guys normal Que a sua conta normal Vai tá lá Beleza? Não fique assustado Você não perdeu a conta É que são duas contas Diferentes Até a próxima E tchau E tchau E tchau